Olá, pessoal! Estamos aqui novamente hoje. Trouxe a aula do oitavo ano, né? Leitura, verbetes de enciclopédia, dicionário. Essa aula já foi trabalhada com vocês durante a semana, né? E eu trouxe uma aula resumida para que vocês possam realizar as atividades com mais facilidade, tá bom? Vamos lá? Então, aqui é a primeira leitura onde a gente encontra o verbete, né? Que é no dicionário. Lembra quando a gente pega o dicionário para ver o significado das palavras? Aquela palavrinha que vem primeiro é o verbete, tá bom? Então, a gente encontra o verbete nos dicionários, nas enciclopédia. Os dicionários são obras que descrevem as palavras, né? Lá a gente encontra significativos, classificação dos usos das flexões, pronúncias, sinônimo, antônimo ou monônimo, etimologia, né? Então, a gente encontra tudo isso no dicionário da palavra que a gente quer descrever ela. As enciclopédias, enciclopédias, elas abordam os conceitos e temas mais amplos. Os dicionários reúnem palavras e as enciclopédias fornecem artigos sobre os conhecimentos humanos em geral ou de determinadas áreas. Organizadas para consulta rápida, práticas e eficientes. É o dicionário e a enciclopédias, né? Elas fornecem uma pesquisa mais organizada, mais fácil, de consultas rápidas e práticas. Os verbetes são distribuídos em ordem alfabética, rigorosa. No alto de cada página, encontramos duas palavras, guia, destacadas. A da esquerda indica o primeiro e a da direita o último verbete da página. Alguns dicionários destacam apenas a primeira palavra da página. Então, quando a gente encontra, pega o dicionário, né, pessoal? Tem a palavra-chave ali que a gente quer encontrar. E, mais para baixo, a segunda palavrinha que tem o mesmo significado. Aqui, a gente trouxe um exemplo. Então, olha lá. Quando a gente pega o dicionário, pessoal, a gente encontra a palavra que a gente quer, né? Olha lá. Verânico. Aí, ela vem separadinha. Verânico. O significado de verânico, né? E as mesmas, a mesma palavra, verânistas e verão. Em ordem alfabética, vocês estão vendo? E o significado um e o significado dois. Tá bom? Esse é o topo da página que contém a palavra verbete. E o verbete é esse daqui. O consulente sabe que, na ordem alfabética, verbete vem depois de verânico. Primeira palavra da página. E antes de vergão. Última da página. Cada dicionário em psicopédia cria uma estrutura padrão para os seus verbetes. Mas, embora diferente de uma obra para a outra. São muito semelhantes. Então, olha aqui. Outro exemplo de verbete. Ambos da palavra verbete a seguir pertencem aos dois dicionários mais utilizados no Brasil. observa que são muito semelhantes mas não idênticos. Então, olha lá. Verbete que é a entrada. Aqui é a pronúncia o E, né? O S.M informações gramaticais e a data e a fonte que foi feito a escrita. E este aqui o 1 o 2 o 3 e o 4 é o significado que é o campo do conteúdo ou das definições. Tá bom? Aí, depois a gente encontra a etimologia e o homônimo. Então, essa é a parte do dicionário mais utilizado que a gente tem. Aqui, ó. Outro dicionário. Da mesma forma. Entrada, pronúncia, etimologia, informações gramaticais. Esse aqui é o campo das definições que é o significado da palavra verbete e a informação gramaticais que é o nômino, né? As entradas apresentam as palavras no grau normal, no singular as que são variáveis em números, no masculino as que são variáveis em gênero e por economia de espaço. Os dicionários utilizam muitas abreviaturas. Então, o hipertexto é o texto que pode ser acessado por um clique de mouse e um elemento, que é a palavra de expressão destacada para essa finalidade. Os verbetes da enciclopédia, dois tipos de enciclopédia, as gerais, elas são especializadas, elas são organizadas de modo semelhante ao dicionário. Não se limitam às informações sobre as palavras e às descrições do significado. Atualmente, as enciclopédias são publicadas em ambiente digital e acrescidas dos hipertextos. Tá bom? Então, essa foi a aula de hoje, né? Que a professora trouxe para você. Tem algumas atividades para serem realizadas, tá bom? Então, vocês realizem essas atividades, qualquer dúvida pode chamar nós no WhatsApp para tirar essa dúvida de vocês e tirem foto da atividade pronta, envie para o professor e tutor que ele vai estar fazendo a devolutiva para você. Tá bom? Espero que contribui bastante essa aula de hoje para a realização dessas atividades. Até a próxima aula!